Bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês rapidamente como fazer esse puzzle, tá? Pra poder abaixar a água aqui, aqui embaixo, ó, no Aralme, beleza? Vai entrar aqui, né? Aqui embaixo, tem muita gente que tá pedindo, né, como que faz esse puzzle. Eu acabei não mostrando no outro vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Então, ó, seguinte, você vai ter que ficar batendo em algum dos cantos aqui, até ficar três coisinhas brilhando pro mesmo lado. Por exemplo, ó, tá agora, né? Vocês viram que começou aqui, eu bati duas vezes aqui, ó. Quando eu tiver as três brilhando pro mesmo lado, você vai vir aqui no meio, ó, na do meio, né? Nessa aqui, no caso. Pra toda vez que você bater nela, ó, vou dar as três igual, tá vendo? Tá vendo, ó? E pronto, já resolveu, ó. Então, se você tiver mexido já alguma coisa aqui, tá? Não tem problema. O que você tem que ter em mente é o seguinte, você tem que deixar três quadradinhos, menos o do meio, tá? O do meio não conta. Mas deixa três quadradinhos, porque ele não se mexe, ó. Você tem que deixar três quadradinhos virado pro mesmo lado, tá? Não importa se é esses três, ou esses três, ou esses três, tanto faz. Assim que você tiver os três quadradinhos do mesmo lado, por exemplo, você tem ali esse, esse e esse, né? No mesmo lado, e esse não. Aí, o que você vai fazer? Vai bater nesse aqui, pra continuar girando os três que tá do mesmo lado, até ele ficar no mesmo lado que aquele último, do que não tá se mexendo. Assim que ficar todos pro mesmo lado, aí não vai ter acabado ainda, né? Porque se tiver acabado, você não precisa mais assistir o vídeo, né? Digamos que ao invés de tá todos pra esse lado aqui, esteja todos pra esse lado aqui, pra cá, né? Então, o que você vai fazer? Pra virar todos pra aquele lado. Você vai bater uma por uma, tá? Em direção, tanto faz horário ou anti-horário. Você vai bater aqui uma, aí bate aqui uma, aí bate aqui uma, aí bate aqui uma, e vai fazendo isso. Até ele virar todos pra esse lado certo. E aí você vai terminar o puzzle, beleza? Dessa forma você vai conseguir, entendeu? Espero que dessa vez eu tenha ajudado vocês. Comenta aí embaixo se deu certo, beleza? Não esquece de deixar o like, vejo você na próxima. Valeu e fui!